Pera aí, pera aí, sabes o que é que a gente esqueceu? O quê? As matrículas, sócio. Ei! Pera aí, corta, corta aí. Como é que é, malta do aço? Vamos já aqui dar início a mais um vídeo e hoje vocês estão com uma sorte do caraças. Porquê? Porque temos dois youtubers. Hoje temos dois, dois youtubers. Temos um e mais um. Um profissional, outro amador. Não, não, o pior é que são dois amadores. Malta, hoje vamos andar aqui no Golf GTI 7 do DDTV. É assim que a malta te conhece, é assim que te chamas? Ya, DDTV. Eu que cheguei. Opa, isto é um carro, não te esqueces, isto é mesmo louco. Gostas, mata-se mesmo da cara do homem, porque o homem gosta mesmo do cara. Ya, eu gosto mesmo. Mano, isto é um carro que me dá-lhe dizer, olha aí. Fonix. Olha essa, pronto. Não, é verdade. É verdade, quando tem uma cena que me dá-lhe gosta mesmo, é uma cena totalmente diferente. É que me dá-lhe comer pão com açúcar e depois começas a comer pão misto. Ah, não, não é verdade. Não, não, não. E aí, fode-te terceira, não é? Terceira. Quarta. Quinta. Segundo, meu. Esta é pastida, meu. Isto, fode-te-se. Eu, por acaso, não gosto de meter os carros ao máximo. Eu gosto sempre de meter um bocadinho de material a mais para fazer um bocadinho a menos para ter o carro sempre... Tranquilo, tranquilo. Se não um gajo mete... Ah, material para 300cv ou 400cv. Ah, eu quero é fazer 410cv. Ah, isto partiu já. Ah, isto já partiu. Ah, isto já partiu. Então, claro, como é normal, já partiu, não é? Claro. Se o carro sou 38cv, não é? E compro um sapato 37cv porque é mais barato lá na loja. Mas vai-me doer os dentes nos pés, não é? E vai arriesgado. Claro, claro. Quando a nhaca começar a crescer. Só que uma vez eu digo ao pessoal, ah, o meu carro com 20€ faz 100km. Ah, isto gasta bué. Não, manda somente 10 litros. Não sei nem como faça o quê. Ah, isto gasta bué. Ah, isto gasta bué. Ah, não gasta bué. 20€, 10 litros. 10 litros, 100km. 10 ou 100km. Gasta muito. Vamos, salve. Fiquem bem aí.